De carinha chegando na área, meu querido, e olha só que interessante, vamos trazer para você algo que é bastante pedido aqui no canal por muita gente e hoje nós trouxemos esse conteúdo exclusivo, né? Nós vamos te mostrar como criar macro no Excel e assim você vai conseguir automatizar suas tarefas muito mais do que você já faz hoje. Tem aquela tarefa que você todo dia chega aquele relatório, você tem que fazer a mesma coisa sempre? Então, com macro você vai acabar com isso, você vai criar um mecanismo onde com um clique você vai fazer com que tudo resolva-se para você. Então assista esse vídeo até o fim que você vai gostar demais. É claro, nem tudo são flores, macro é legal, é simples, mas também pode ser complexo. Tudo vai depender do relatório que você estiver desenvolvendo. Às vezes você precisa fazer algumas alterações e aí você vai ter que entender um pouco de programação, tá? Eu vou te mostrar pouquíssimo aqui, porque é só um vídeo, né? Não é um curso, é só um vídeo. Então você vai entender um pouquinho de como que funciona esse mundo. Aqui quem fala contigo é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoxcel.com.br, essas duas plataformas que pertencem ao Grupo Ninja. Ou seja, assista esse vídeo até o fim e lá no final considere inscrever-se no canal, assistir o conteúdo, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Assim você ajuda esse canal a crescer. Conto contigo, vamos nessa, vamos para o vídeo. Então vamos lá, vamos criar a nossa primeira macro. Como eu te falei, nós vamos criar duas macros, tá? A primeira é para você simplesmente entender o que é que é isso, tá? Se você chegou aqui de paraquedas. E a segunda vai ser realmente um exemplo mais prático que você poderá aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então vamos nessa. Olha só, a minha primeira macro vai ser com o único objetivo. Selecionar os dados dessa coluna e colocá-los em negrito. Todos assim, em negrito. Simplesmente isso. Simples, simples. Então vamos lá. Para isso, eu vou ativar a minha guia desenvolvedor. Se você não sabe como ativar a sua guia desenvolvedor, que ela não vem por padrão, deveria vir, na minha opinião, mas não vem. Eu vou deixar aqui um link na descrição que vai mostrar para você como fazer. É super simples, tá? É muito rápido, só que eu não vou fazer aqui não. Você clica no link e aí você faz lá, tá bom? Aí você vai aqui na guia desenvolvedor. Ou se você não quiser, você pode vir na guia exibir que você vai ter a mesma opção para gravar a macro, tá? Então fique à vontade, mas eu particularmente gosto mais de usar por aqui. Não faz diferença nenhuma, mas eu gosto. Aí você vai clicar em gravar macro, vai dar o nome para ela. Por exemplo, macro, macro 1. Aí você vai dar ok. E a partir de agora, desse momento, tudo que eu estou fazendo vai ser gravada e essa gravação vai se repetir. Não a gravação de um vídeo, mas dos comandos que eu vou executar. Então olha só, tenha cuidado com cada clique, porque cada clique vai ser gravado, vai ser executado novamente. Então eu vou simplesmente dar um primeiro clique aqui na coluna B, já para selecionar a coluna como um todo. Volto aqui na página inicial e vou dar um negrito. Olha só. Agora, vou finalizar clicando na célula A1, volto aqui em desenvolvedor. Ou se eu quiser, eu posso clicar nesse quadradinho aqui de baixo, ó. Tem uma olhada. Que ele vai finalizar a macro. Posso clicar aqui. Pronto. Finalizei. Olha só. Vou tirar aqui o negrito. Vou dar um Alt F8 para mostrar a macro. E eu tenho duas macros aqui, mas a macro que eu gravei foi essa aqui, é o macro 01. Vou executar. E você vai ver que rapidamente ele vai repetir aquele processo que eu fiz, olha só. Pronto. Rapidamente ficou negrito. Embora, deixa eu desfazer novamente isso aqui. Deixa eu tirar do negrito. Eu vou acrescentar mais uma venda do produto 100. Só para você ver que estou colocando um produto novo, né. Então eu preciso deixar isso aqui negrito. Toda a coluna. Alt F8. Selecionar a macro correta e execute. Olha só. Pronto. Já fiz. Beleza? Gostou? Show de bola, né? Vamos agora desfazer isso aqui. E vamos fazer realmente aquilo que nós estamos propondo a fazer. Olha só. Imagine que tem uma tarefa repetitiva que todo dia você faz. Você recebe seu relatório naquele determinado dia. E todos os dias você tem que verificar quais são as vendas acima de R$70. E colocá-las aqui nessa planilha. São consideradas boas vendas. Aí de repente você tem mais uma planilha para colocar as vendas menores que esses R$50. E depois você tem mais uma que vai pegar as vendas entre R$50 e R$70. Você pode fazer. Eu vou fazer somente a primeira de R$70 para cima. Então todo dia eu tenho que fazer isso. Todo dia eu tenho que vir aqui na guia dados. Clicar aqui o filtro. Fazer isso aqui. É maior do que R$70. Ok. Ele já pegou para mim. Copio. Vem aqui. Cola. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Nossa. Se eu tenho que fazer isso todos os dias. Será que seria interessante eu ter uma maneira de automatizar esse processo? Uma maneira que o Excel fizesse para mim de forma totalmente automática? E é nessa hora que entra a nossa criação de macros. Só que tem um detalhe importante que eu preciso te falar. Macro é muito legal. É simples conforme você viu aqui para algumas coisas e pode ser complexa para outras. Porque dependendo do seu objetivo você consegue resolver através de macros. Ou você tem que expandir o seu conhecimento usando o VBA. Porque toda macro que a gente grava, todo esse movimento que a gente faz aqui, por trás é criado um código em VBA. É uma linguagem de programação. E às vezes você vai precisar tratar esse código. Colocar uma informação aqui, outra dali. Para que possa ocorrer da forma que você quer. Inclusive, muito provavelmente a gente vai precisar fazer isso aqui. E aí você precisa conhecer de VBA. A gente tem um treinamento de VBA. O link está aqui na descrição. Tanto de VBA, de Excel, de PowerCredit, Power BI, planilhas Google, Word, PowerPoint. Tudo está aqui na descrição com o link dos nossos cursos para que você possa clicar e de ser adicionado para a nossa plataforma. Material para você baixar e acompanhar juntamente com os professores. Suposte as suas dúvidas. Certificação ninja do Excel. Então, meu amigo, se você quer dar um upgrade na sua carreira, por favor, não deixe de clicar agora no link. E aí você pode aprender macros. E se você quer expandir, aí o caminho é VBA. Então, vamos lá. Vamos fazer essa macro, vamos rodar. E eu vou colocar essas informações. E depois eu vou trazer informações de outros dias para que você possa ver realmente o efeito acontecendo. Então, vamos lá. Olha só. Vou clicar aqui em desenvolvedor, macro. E eu vou colocar maior que 70. Detalhe, eu não coloquei espaço, tá? Não aceita se você colocar espaço aqui. Agora eu vou dar OK. E a partir desse momento, tudo que eu estiver executando vai ser, entre aspas, gravado para ser executado possivelmente todos os comandos, tá bom? Então, eu vou dar OK. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou clicar na célula A1. Depois, em página inicial. Dados. E vou aplicar o filtro. Vou clicar em filtro. Vou aplicar o filtro que eu desejo. Que é filtro dos maiores ou iguais a 70. Então, eu vou colocar 70. Clico aqui no OK. E ele vai fazer os filtros para mim. Agora eu preciso ter um cuidado importante. Observe que está azulzinho aqui, ó. 11, 12, 13, 14. Essas são as células que possuem valores maiores do que 70. Ou pelo menos igual a 70. Se eu clicar aqui diretamente nesse primeiro, eu vou estar selecionando a célula A11. E não é isso que eu quero. Porque em outra situação, pode ser que o valor não seja na célula A11, se seja na célula A3. E aí eu preciso dar um jeito. Para evitar isso, eu preciso ter o cuidado de clicar na célula A1. E agora, usar a setinha de direção. Para baixo. Ele ir para a primeira célula preenchida. Que pode ser qualquer uma. Nesse caso, a célula A11. Agora, vou com os atalhos CTRL, SHIFT, fazer as seleções. CTRL, SHIFT para o lado. Para ele selecionar enquanto tem informações preenchidas para o lado. Ainda com ele selecionado, CTRL, SHIFT para baixo. Para ele expandir essa seleção enquanto tiver informações. Assim, se eu tiver mais informações ou menos, ele vai selecionar conforme as informações que eu tiver. Se por acaso, eu selecionar isso aqui de forma manual, a seleção vai ficar restrita a essas informações. Entendeu? Então, vou dar um CTRL, C. Vou levar as informações lá para o meu desejo. No caso, planilha 2. Vou clicar aqui na A1. Vou usar a tecla de direção para baixo. E vou dar um CTRL V. Assim, fica muito mais interessante para mim. Posso voltar na minha planilha 1. Clico aqui na célula 1. Limpo o filtro. Retiro o filtro. Página inicial. E aqui embaixo, eu vou finalizar a gravação da minha marca. Beleza? Show de bola! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar as informações para prestar se de fato está acontecendo o meu planejamento. Nesse primeiro caso, vai acontecer exatamente aquilo que eu planejei. Alt F8, para ver as macros, maior que 70. E vou executar. Olha só. Ele dá uma pequena tremida aqui na tela. Vou na planilha 2, tá? E aí você vê que, de fato, o primeiro ocorreu. Vamos verificar. Vou pegar mais informações aqui, tá? Opa. Pega mais informações que eu já deixei aqui disponível. Do dia 18. Vou copiar as informações do dia 18. Posso colar aqui em cima mesmo, tá? Vamos supor que esse é o meu trabalho. Posso copiar em cima sem problema nenhum. Vou dar um Alt F8. Vou selecionar a célula, a macro que eu quero, na verdade. E vou executar. Vamos ver se ele vai repetir o processo. Vou selecionar e executar. Olha só. Deu uma tremida na tela. Vem aqui na página 2. E ele pegou as informações. Só que ele sobrepôs aquela cópia. É algo que a gente vai ter que tratar aqui. É muito complicado de você conseguir executar esse cálculo de fato, esse processo, na verdade, sem que você trate esse código. Então a gente tem que entrar em um outro mundo também, tá? Então vamos lá. Vamos pegar mais informações aqui. E vamos testar. Dia 19. Vou colar aqui. E aí vamos ver se vai estar tudo certo. Vou dar um Alt F8. Macro maior que 70. Executa. Olha só. Vamos ver. Ele traz aqui algumas informações de 19. Deixa outras informações de dia 18. Então assim, parte do que a gente precisava fazer já está acontecendo. Mas parte não está acontecendo. Então deixa eu voltar aqui com minhas informações do dia 17, tá? Para ficar perfeitinho. Vamos ter que tratar esse código, tá? Nesse caso, tratamento de código é um negócio um pouquinho mais complexo, tá? Talvez você não entenda agora, a não ser que você de fato já tenha alguma experiência ou que você deseja realmente ir para esse mundo. Aí vale a pena você realmente se dedicar, tá? Eu gravo a macro, é muito legal, mas em alguns casos pode complicar um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Alt F8. Aqui, faz o seguinte. Eu vou logo apagar as macros que eu preciso. Já para facilitar a nossa vida ali, já apaguei o primeiro, de novo Alt F8. Vou apagar a segunda. Dá para não apagar a macro que a gente acabou de criar, que nós vamos utilizar, tá? Deixei somente ela agora, para facilitar tudo para a gente. Então, agora ficou bem mais simples, né? Porque agora você só tem uma macro, você não vai se confundir ali em usar uma macro diferente. Aí você vai pedir para editar. E quando você clicar agora para editar, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar o código que nós criamos. Você criou um código, mesmo que você não tenha digitado nada, só usando o mouse, ele acabou criando um código por trás. E o código foi esse. Então, agora eu vou te explicar o código, tá? Por alto, só para você entender. Claro que você não vai entender aqui tudo. Se você estiver começando agora, se for o seu primeiro encontro com o VBA. Mas já vai dar para você ter uma ideia e ver se você realmente vai se dedicar a isso aqui, ó. Ele faz, ele repete aqui tudo o que nós fizemos, na verdade. Ele mostra para a gente tudo o que a gente fez. Range A1 Select. Nós selecionamos a célula A1. Depois, nós aplicamos um filtro, o Auto Filtro. De fato, fizemos isso. Selecionamos o filtro, na verdade. Aplicar, nós aplicamos aqui, ó. Aplicamos o filtro nas células A1 até a célula E20. E aqui eu já vou fazer uma alteração. Colocar um intervalo maior, né? Que se eu tiver a partir disso, ele pode se confundir. Eu vou colocar até a linha 1000. E aí você pode configurar conforme você quiser. Se você quiser, você pode colocar só da coluna A e coluna E. Eliminando já essa questão de linhas. E aí deixando até a linha final. Ele aplica o filtro, ó. Na hora que você tenta. E vai fazendo tudo o que tem que fazer. Até aqui, está funcionando perfeitamente. O nosso grande problema é quando nós chegamos aqui, ó. Na planilha 2. No momento de colar, que você viu que a gente está tendo problema. Está sobrepondo o outro e tal. Não está ficando legal. Mas aqui, o que acontece? Ele está fazendo o que? Por que está sobrepondo? Porque ele simplesmente seleciona a célula A2. E ativa as informações para colar. Ele cola ali as informações. Isso é o problema. Porque sempre ele seleciona a célula A2. Então, tudo que tem ali é sobreposto. O que a gente vai fazer? Nós vamos sim selecionar a célula A2. Só que a partir desse momento, nós vamos colar esse comando aqui. Eu vou deixar, inclusive, aí na descrição para você. Só para você copiar e eu vou te explicar o que é que acontece. Esse comando dessa linha vai fazer com que nós cheguemos e selecionemos a última célula da coluna A. Para isso, ele tem aqui a range, né? Onde ele vai fazer na célula, na coluna A, uma concatenação com o rollout. Essa rollout faz o que? Ela conta para a gente ali a quantidade de linhas naquele intervalo. Então, vamos supor que eu tenho 20 linhas preenchidas. Significa que eu estou na célula A20. O próximo passo, então, é ele usar esse comando, que basicamente significa você clicar na última célula preenchida e usar a tecla em direção para baixo. Nesse caso, você acaba indo para a última linha. E esse atalho aqui, ActiveCell.offset 1,0 Select, vai fazer com que nós movamos a seleção para a próxima linha. A partir desse momento, ele pode fazer assim a colagem, tá? Então, nós adicionamos duas linhas de códigos e vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Vamos verificar. Vou fechar isso aqui. Olha só, já estou com as informações aqui e aí eu já apaguei as informações que a gente tinha aqui, tá? Já apaguei. O que a gente vai fazer? Dar um Alt F8 e aí, maior que 70, eu vou executar. No primeiro momento, está acontecendo exatamente tudo que nós planejamos. Olha só, deu a trilha na tela, vamos para cá. Show de bola! Agora, é o seguinte, deixa eu copiar essas vendas aqui por baixo, só para a gente ter as vendas. E eu vou copiar essas vendas do dia 18. O meu objetivo é que as vendas maiores que 70 do dia 18 apareçam aqui embaixo. Então, vamos executar isso aqui, Alt F8, maior que 70, executar. Deve ter medido na tela, vamos verificar. Show de bola! Olha o que é acontecendo aqui. Nossa, o objetivo é acontecer, já tenho aqui isso aí. Chegou mais uma remessa, agora o bilhete 19. Vou copiar naquele lugar, Alt F8 e simplesmente vou clicar em executar. Olha como minha vida facilitou. Não tenho mais que ficar observando toda hora isso. Vou clicar em executar e pronto. Venho na planilha 2 e estão aqui as vendas de 19 maiores que 70. E aí, quero saber se você gostou. Dá para criar botão, não criei nenhum botão. Em vez de ficar clicando Alt F8, a gente pode criar um botão específico só para clicar naquele botão e fazer isso. Inclusive, se você quiser saber disso, clica aqui na descrição que a gente pode trazer uma aula falando disso aí para você. Espero que você tenha gostado. Eu sei que para quem viu a primeira vez, talvez não ficou tão claro. Principalmente a parte que a gente mexeu no código. Realmente precisa conhecer um pouco mais. E uma alternativa ao uso do VBA para muitas coisas, como esse exemplo aqui, seria o uso do PowerCredit. Na minha opinião, é muito mais simples de aprender. É super leve, super legal também. E a gente pode, inclusive, se você quiser trazer esse mesmo exemplo aqui em PowerCredit, que eu tenho certeza que você vai gostar. E não vai ter que aprender esses códigos e tudo mais. Vai ficar super bacana também. Se você gostou, curta o conteúdo, comente, compartilhe. Forte abraço e até o próximo vídeo.